Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo está tudo maravilhoso, apesar que estou assim com uma cara de quem está exausta porque eu não dormi direito e tive que acordar muito cedo Eu não estou suportando mais Para gravar para vocês e porque também tenho um trabalho para fazer Bom, hoje eu estou aqui porque é um dia muito especial, eu quero levar-vos a conhecer um lugar onde está estampado o meu rosto É isso, vocês vão ver a minha reação, vão ver tudo, né? Eu estou muito ansiosa para vocês poderem acompanhar tudo Subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações para não perderem nada Compartilhem com os seus amigos Vamos fazer a nossa família crescer e crescer até não ler mais Bom pessoal, hoje é sábado, eu quero levar-vos a conhecer um sítio Onde está estampado o meu rosto Prontos, é um orgulho para mim, né? Porque aquilo está numa rua onde passa muita gente Então muita gente vai poder ver lá o meu rosto É mesmo, é? Não tenho muito o que falar O resto vocês vão poder acompanhar, então Deixa seu like, comenta, compartilha e orar comigo Pessoal, cheguei aqui, né? Onde eu disse para vocês e eu vou vos mostrar já, 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 já Apesar do soco que está a fazer aqui, meu Deus Mas pronto, vamos estar já para vocês Meu Deus, terrifício Eita porra Dá uma montada, dá uma porrada Dá uma montada, dá uma bicuda Volta aqui, vou querer a luz mostrar Nem o meu rosto estampado aqui na porta Não é correspondente do país Que lugar bonito Bonito demais Bom pessoal, este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar De poder ver como está o meu rosto lá estampado É uma vitória para mim Vocês estão sempre comigo Então eu queria levar-vos para vocês poderem ver este grande feito na minha vida, né? Porque somos assim uma família, os best friends E por isso que eu quis levar-vos Então, subscreva o canal, ative o sininho, compartilha, deixa seu like E nos vemos no próximo vídeo Beijo, tchau 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 Tchau